Bem, eu trabalhei algumas emissoras de rádio, na parte esportiva, na parte comercial também, locução comercial, enfim. A ideia da Web Rádio veio em 2014, com esta possibilidade da tecnologia, de você ter condições de, através da internet, transmitir para todo o Brasil, para outros países. E a Web Rádio também lhe dá as condições de ir no network, você estar dentro do contexto, ter os contatos e, ao mesmo tempo, fazer o que gosta e aperfeiçoar cada vez mais o seu trabalho. Então, a opção pela Web Rádio foi essa, ter mais liberdade, unir com disciplina, com responsabilidade. Com persistência, você já começa a adquirir um certo resultado, as empresas já começam também a olhar um pouquinho mais para esse segmento da Web Rádio. Falando em Web Rádio esportiva, é muito importante que a Web Rádio esteja vinculada a uma marca. Além da paixão pelo Santos Futebol Clube, criar a Web Rádio Gol Santista, teve esses dois nortes. A primeira, pela paixão do Santos Futebol Clube, da torcida, do retorno da audiência e também uma marca forte como o Santos Futebol Clube, com sua torcida enorme. Tendo audiência, você tem condições de ir à procura de patrocinadores e poder manter aquilo que você gosta de fazer, que é narrar o jogo, levar a emoção e ser um locutor e exercer a sua profissão. A primeira, pela 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 primeira. Obrigado.